E aí galera, estou aqui de novo, beleza? Hoje voltaremos com Castle Story, episódio 4 Como todos sabem, esse jogo é de sobrevivência, tem que sobreviver dos bichos do Mamalévolo Que é na hora da 4 ainda, eles vão vir daqui 2 minutos E tem que defender o meu cristal, vocês já sabem E esse aqui foi um tranco que eu fiz no último episódio Foi um tranco, meu Deus Eles não conseguem subir aqui Deixa eu fazer um negócio aqui Tirar esse coisa aqui, peraí Tirar estranho aqui Faço isso É, acho que agora vai Vou ver um tribão Boa, agora sim, agora vem ser fim E aí Eu não estou me dando muito bem nesse jogo Porque só tem 4 trabalhadores 2 morreu no primeiro episódio, parte 2 né Eu acho, não lembro Cara, eu não sou muito bom nesse jogo Eu só sei que esse plano aqui acho que vai dar certo Porque Eu vou explicar de novo Eu vou construir essa escada e aqui vai ter um muro Provavelmente o bicho do Mamalévolo vai vir O caminho mais fácil Ele vai subir aqui E aqui vai ter guerreiro E tipo, só vai ter uma passagem aqui Ele vai morrer O bicho do Mamalévolo Nossa, cara Que bonito Olha aquilo Que bonito Vai, vamos até lá Vamos lá Preguiça de ir lá Meu Deus, o bicho do Mamalévolo vai vir em 39 segundos Cara, se eu tenho mais um bichinho Eu ia ser muito bom É, cara Eu preciso de um lugar pra esconder meus bichos Vai Lala bicho Coloca o bloco Vai, 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 vai Volta, 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 volta 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 Isso, tá voltando É 4, 10 Então eu coloco eles Um lugar bem protegido Vamos ficar aqui Vamos vir aqui, vir aqui Meu Deus Meu Deus Deixa eles aqui dessa vez O cara está bugado Cara, meu Deus, tá muito bugado Isso Dois tá vindo Dois tá vindo aqui Vai lá Você Boss Fica aqui Meu Deus, dois bichos do Malvolo Tá vindo aqui de cima E tá vindo de baixo Por enquanto não Enfim Ai meu Deus Vai vir mais daqui? Não, deixa eu ficar assim Cara, vai vir daqui Porque se vindo Tô ferrado Não Acho que eu vou sair daí Dessa vez Ai meu Deus O Bloong tá morrendo Deus, recua Proong O boss é impatível Talvez eu já sei disso Cadê os outros bichos? Cadê? Aqui Batei ninguém Cadê o resto? Bugou aqui? Eles bugaram aqui Vai Vamos Vem cá Vem pra cá Olha lá Os dois Meu Deus, está bugado Pera aí Vocês Vem pra cá Daí vocês Vem pra cá Junto Pronto Tá certo Vai, pronto Vamos voltar Seis, três Na verdade nem preciso De muitos pra minerar Seis, dois vão minerar Volto vocês Dois Vai Constru... Na verdade Um vai construir O outro vai pegar madeira Porque eu tô com falta de madeira Aqui, cadê? Sete, posso Na verdade Tem uma madeira lá Cara, vai dar sim Aqui, já tô matando todo mundo Matou Tudo certo, cara Tá tudo certo Vai Puxa Ponto, vai Você vem pra cá Você também vem pra cá Mas isso eu já posso fazer mais um bicho Isso eu já posso Cara, eu vou fazer um arqueiro Preciso muito de um arqueiro Por cento Ai, vou continuar com esse trabalho lindo Que não é lindo, cara Não é lindo Cara, meu castelo tá muito ruim Deixa eu fazer uma escada aqui Se ele não consegue fazer um segundo andar Aqui Aqui Coloca... Vem aqui pra vocês verem Agora... Não, não Na verdade Tem que ficar aqui Coloca uma escada aqui Assim, 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 assim Assim Tá certo Aham Aham Não, o cara tá errado O que é isso? Coloca uma escada aqui Aqui Isso, agora eu coloco Outra escada Aqui Pra gente tá certo Tá certo? Tá certo Coloco mais escada aqui 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 Coloco pedra Meu Deus Meu Deus, cara Que complicado Pega uma escada Coloco aqui Pega os blocos Coloco aqui Tá certo Quero fazer uma escada agora Quer dizer Uma porta Isso Globo Isso daqui Assim Aqui Na verdade não é isso Tem aqui Tem test Aqui Aqui Só eu coloco umas pedrinhas Aqui Ai meu Deus Coloco Isso daqui Aqui Pronto Agora tá tudo certo Pelo menos agora tem escada Pra ele subir Pra fazer mais um andar Tá Eu preciso de uma torre do zaqueiro Não é, cara É Uma torre do zaqueiro Tchau 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 Tchau